Eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar, o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu. Sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem. Crescer, pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Dois nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. É, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Com certeza. No ar o programa de Bem com a Vida. Hoje é dia 27 de julho do ano 2020, segunda-feira, 19 horas. E amanhã comemora dia 28, o dia do agricultor. Por isso que nós escolhemos esse tema hoje, bem apropriado pra data. Porque a gente quando trabalha temas dentro das datas, a gente pega uma carona na força. Então hoje eu trouxe esse tema, o bom semeador, as parábolas do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 13, está lá, capítulo 13, tem essa fabulosa, fabulosa parábola do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar a respeito dela hoje. Preste atenção que isso pode valer ouro pra sua vida. São assuntos muito sérios, muito importantes. O nosso programa de Bem com a Vida é o primeiro programa de TV online, 100% ao vivo, independente, de um bar pra todo o Brasil. E você, por favor, clique aí, curta a nossa página, compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir esse tipo de coisa, ouvir esse tipo de palavra. Toda pessoa precisa se alimentar, alimentar o espírito, alimentar a sua alma, alimentar o seu coração de boas coisas, de boas notícias, de boas palavras. É isso que nós íamos trazer pra você aqui hoje. E quanto mais você compartilhar, quanto mais você marcar pessoas, quanto mais você comentar, mais chances você vai ter agora, sexta-feira, dia 31, maravilhosos prêmios que vão ser sorteados aqui no programa de Bem com a Vida. E você pode ganhar prêmios lindos que nós vamos falar hoje no final do programa. Aguarde aí, viu? Então está no ar o programa. Eu quero dizer pra você uma coisa, antes de começar qualquer coisa, muito importante. O nosso mascote, esse aqui, ele, eu coloquei hoje no Facebook uma enquete perguntando o nome dele, que é o que as pessoas sugeriram e muita gente participou. Algumas pessoas estão assim confundindo um pouco as coisas, eu quero explicar. Esse tucano aqui não tem nada a ver com política. Eu, o nosso programa de Bem com a Vida, o Gabriel, que aqui está, nós não trabalhamos com política. Escolhemos esse pássaro pra ser o nosso mascote, porque a empresa do Gabriel, que funciona ali na Avenida, na Avenida, na Avenida, José Augusto Marcos, indo ali pra Valdemóveis, chama-se Tucanês. Porque tem um narizinho um pouco avantajado e eu também tenho. Aí nós resolvemos fazer isso aqui, mas não tem nada a ver com partido. Nunca fui mexendo em compartilho. Nosso programa é apolítico, arreligioso e ar futebol. Não existe essa palavra não, mas não trabalhamos essas três coisas aqui. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista. Então, o tucano é um pássaro, um pássaro da natureza, filho amado de Deus abençoado e tem o seu compromisso aqui na natureza também. Por isso que ele foi escolhido como o nosso mascote. E eu aguardo também, do seu parecer, o seu nome sugestionando, porque na sexta-feira vai ser definido o nome dele também. Tá claro? Muito bem. Mas já falei isso algumas vezes, estou repetindo pra ficar bem claro a nossa posição aqui no nosso programa. Muito bem. A enquete é, você acredita na lei do plantio e da colheita? Você acredita que nessa vida tudo que se planta se colhe? Escreva lá sim ou não. Muito bem. As parábolas de Jesus Cristo. Inclusive, nessa parábola ele fala bem claro assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que o mestre está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte, que a pessoa que está preparada para escutar o que ele vai dizer, a pessoa que está preparada para entender o que a sua palavra de luz veio à terra, essa pessoa tem ouvidos para ver, para ouvir. Mas acontece que a palavra já foi trazida dois mil anos atrás e vai ficar eternizada. Porque a palavra de Jesus é imortal. Então hoje a humanidade está num momento, digamos, de um grau de memória, determinado grau de memória, que é suficiente para entender até certo ponto do que o mestre falou. Por isso que ele fala com parábolas, para respeitar o nosso grau de memória, respeitar o nosso entendimento. Porque à medida que o ser humano vai evoluindo, ele começa a compreender melhor. Daqui a mil anos, daqui a dois mil anos, as parábolas de Jesus vão ser muito mais bem compreendidas do que as palavras que nós estamos, do que a nossa geração de agora, do que a geração de dois mil anos atrás, onde ele trouxe essas maravilhas. Por isso que diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A pessoa que tem condição de escutar o que ele está dizendo, de entender bem. Então essa parábola do semeador, preste atenção, porque os nossos ouvidos agora precisam estar prontos para se poder escutar. Quando o semeador saiu para semear, ele começou a jogar as sementes, aleatoriamente, em busca de aquelas sementes fossem florescerem, para germinar e gerar bons frutos. Só que algumas sementes, por exemplo, caíram no pé do caminho, ou na beira da estrada. Então o que aconteceu? Os pássaros foram lá e comeram as sementes. Não deu chance nem das sementes. Depois eu vou explicar tudo direitinho, em cada trecho, tá? Os pássaros foram lá e comeram as sementes. Não deu tempo nem da semente germinar. Outras sementes caíram no meio das pedras, nos pedregais. Então o que aconteceu? Ali, como tinha pouca terra, a semente chegou até a germinar, mas não conseguiu aprofundar-se nas suas raízes. A semente germinou, mas o sol escaldante foi e torrou a semente, depois que ela floresceu, porque as suas raízes não conseguiram penetrar no solo e buscar a água que era necessária para que ela crescesse em forma de uma planta. Tá certo? Ficou claro? Outra hipótese que as sementes caíram também. Caíram no meio dos espinhos. Ali no meio dos espinhos, elas foram sufocadas, cresceram, germinaram, mas com o passar do tempo, os espinhos foram sufocando a semente que germinou. É como o joio e o trigo. Tem a parábola também do joio e do trigo. Um dia nós vamos trazer também para nós aqui, conversarmos a respeito disso. Não é? O joio e o trigo foram crescendo juntos. O mestre recomendou que não seifasse no início, esperasse o joio e o trigo crescer, para depois ficar mais fácil de selecionar quem é quem. Certo. E finalmente, a quarta possibilidade que essas sementes caíram foi uma terra boa. Uma terra que recebeu a semente, germinou, aprofundou suas raízes, floresceu e deu bons frutos. Essas quatro opções que o semeador encontrou nessa caminhada de semeador. Dirá você, o que isso quer dizer? Vamos lá. A primeira delas. Quando ele julgou semente que caiu na terra, no caminho, hoje caiu na beira da estrada, é como diz aquele velho, antigo, aquela antiga palavra que está lá também nas escrituras, que não se dá pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? É que às vezes tem pessoa que ela não está preparada para escutar o que a pessoa está querendo falar com ela. Precisa estudar primeiro como é que a pessoa está, como é que é o grau de compreensão dela, se ela está preparada para ouvir aquilo ali. Mas nunca eu, na minha maneira de pensar, essa é a compreensão minha agora, eu não acho que nenhuma semente é desperdiçada. Mesmo essas que os pássaros comeram. Dirá você, como assim que se ela não floresceu? Olha, nós sabemos muito bem como é que é feita a semeadura na natureza. Além do pólen que espalha a semeadura dos pássaros, o pássaro quando ele se alimenta de uma semente, depois ele vai defecar em algum lugar, essa semente vai cair e vai gerar para os frutos o que não. Então, apenas uma questão de tempo. Então, a palavra, às vezes, quando ela chega na vida de uma pessoa, não era aquele momento apropriado para ela ouvir. Tem que esperar um pouco mais de tempo para a memória dessa pessoa se preparar para a palavra chegar, entrar e fazer a sua obra. Então, sim, na minha opinião, essa semente também não foi desperdiçada. Só que precisa mais de tempo. Porque nós temos o hábito de concentrar tudo como se a vida fosse desse tamanhozinho, pequenininho. E não é. A vida é eterna. A palavra que Jesus trouxe há dois mil anos está até hoje circulando. A palavra não se perde. Quando a gente fala alguma coisa, se a palavra que a gente disser não encontrar o destino dela, ela volta para quem falou. Volta, mas volta mesmo. Se for palavra negativa, então, é que ela volta com uma forma, assim, fazendo grandes estragos no caminho que ela encontra. E palavras positivas, então, vem trazer saúde, vem alegria, prosperidade, não é? Reconhecimento. Nos pedregais, quando a semente caiu no pedregal, nos meios das pedras, ela não encontrou ali a condição de sobreviver. Mas acontece que um tempo ela viveu. Sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa vai numa religião, chega lá, ela fica encantada com aquilo. Olha que lugar bom. Que maravilha. Fica ali um tempo e sai. Mas ela já levou outra pessoa. Alguém que ela conhece, através dela, teve lá e essa pessoa frutificou mais do que quem a levou. Então teve uma função, tem a palavra também, frutificou de outra maneira, mas também frutificou. Olha só como é que Deus usa tudo. Ele usa, Deus usa até o diabo para fazer a obra dele. Ele faz o que ele quer, porque ele pode. Faz o que precisa ser feito. Então no pedregal acontece isso também. As pessoas recebem a palavra, ficam muito passageiros na vida dela e a pessoa se afasta do meio, da condição, às vezes, até de ser cristão. Passa a ter outro tipo de vida, incompatível com os princípios de Deus, com os princípios de Cristo. É comum acontecer. Quando a semente cai no meio dos espinhos, que ela é sufocada, o que acontece? É uma pessoa que começa a frequentar uma religião, começa a seguir o caminho de Deus, o caminho de Cristo, chega a fazer até algumas cegações, e de repente a pessoa vai e desvia. Acontece? Acontece. Dá uma coisa na cabeça da pessoa, uma insatisfação, e a pessoa acaba saindo para outro caminho, para outra coisa. Acontece? Acontece. Mas teve o tempo dela. Alguma coisa ela aprendeu, alguma coisa ela repassou, alguém com ela também, vendo ela falar, alguma coisa acrescentou. Sempre tem sementes, e elas são produtivas, né? Vão debulhando, sementes e sementes e sementes. E tem a outra, que é o terreno bom, bons frutos, que a temente cai, germina e floresta, aquelas árvores lindas, com frutos maravilhosos, né? É a palavra que chegou no coração. Porque quando o coração da pessoa está embrutecido, quando o coração da pessoa está fechado, que a pessoa não aceita, chega até a cruzar os braços, mas está conversando, quando ela faz assim, é o tipo de pessoa que não quer ouvir, né? Quando faz assim, ela está dizendo, não quero escutar. Né? É sinal característico do corpo. Esse coração embrutecido, às vezes, não deixa a palavra chegar. Mas se a pessoa tiver humildade, porque terra boa significa humildade, que vem da palavra humus. O que quer dizer humus? Fertilização. Humus é aquela terra que fica em volta das árvores, que tem grandes propriedades nutricionais, que ali brota. O vegetal, os vegetais brotam ali no humus, que é de homem. Humus, de humanidade, de universo, de união, de humildade. É a busca do hum, porque só tem um Deus, só tem um caminho verdadeiro, só tem uma maneira dessa vida de ser feliz. É através da palavra de Deus. Pronto. Então, eu quero contar uma história para vocês muito interessante, muito linda, de dois agricultores, como nós estamos falando, agricultor, que começaram a ter secas terríveis na região deles. E começou a morrer, morrer, plantação, morrer, plantação. Eles então se reuniram e falaram, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma oração para Deus. Então, eles pegaram a palavra de Deus, abriram, se eu não me engano, está lá em Apocalipse, a frase que diz assim, servimos a Deus, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. E ele disse, eu sei que você está com pouca força, mas você manteve o meu nome e não negou a minha palavra. E aí, na oração que eles estavam ali, eles pediram a Deus com a manda chuva, mande chuva para nós, com muita fé, com muita devoção, não é? Como se fosse um plantinho, como nós estávamos falando aí. Dois agricultores, aí eles foram para casa depois da oração fervorosa. Foram para casa, chegar em casa, o primeiro agricultor foi lá na roça, tirou todo o mato, tirou os espinhos, arou a terra, colocou adubo, fez a cova, colocou a semente e ficou esperando a chuva chegar. Plantou. O outro chegou em casa, não fez nada, não fez nada que o outro fez. Aí eu pergunto a você, quem dos dois, qual dos dois acreditou que ia chover? O um ou o dois? Quem realmente tinha fé no propósito de Deus? O um ou o dois? Claro que é o um que plantou, não é isso? Aí eu pergunto a você, qual deles é você? Qual deles é você? Você planta, para você plantar, você fica esperando as coisas na folga ou você faz o seu trabalho para receber as coisas que você merece? Você cria o seu merecimento? Você faz por onde merecer as bênçãos de Deus? Como é que você trabalha aqui na terra o seu praticado para que realmente o merecimento chegue em você e você se reconstrua quantas vezes precisa o fogo? Essa para você pensar, para nós todos pensar, porque até hoje estou pelejando, será que eu sou um ou será que eu sou um dois? Não é verdade? Temos que prestar atenção nisso aí. Então esse agricultor número um, na realidade, seria o quarto caminho, é onde a semente caiu no terreno bom. Aí dirá alguém, puxa, aquele homem tem tanta sorte, olha como é que a fazenda dele é produtiva. Sorte? Sorte não, ele teve quando a oportunidade que ele teve, se encontrou com a preparação que ele fez. Sorte é isso, é quando a oportunidade se encontra com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos preparando. Muito bem. Já o outro, o que que é? Está com o coração imprudência, está aquela pessoa que eu já falei, pode ser o que caiu no pedregal, pode ser o que caiu no espinho, um deles. E tem uma outra coisa muito boa também, quando as pessoas afastam às vezes uma comunidade religiosa, afastam da igreja, afastam, afastam dos irmãos, das pessoas que convivem na mesma fé. E aconteceu uma coisa muito interessante, que uma pessoa se afastou, uma pessoa muito integrada na Irmandade se afastou. Aí afastou, aí a pessoa que, o líder, né, dessa comunidade, foi procurar em casa, chegou na casa dele, deu uma palavra, tinha uma lareira acesa, ele sentou do lado dele, pegou um espeto, puxou uma brasa lá de dentro da lareira, deixou a brasa separada, a brasa foi esfriando, 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 apagou. Ele pegou o espeto, empurrou a brasa lá para dentro da fogueira, outra vez a brasa acendeu. Levantou, quando ele estava saindo, essa pessoa, que é o dono da casa, que tinha afastado, olhou para ele assim, sábado eu estou lá outra vez, pode me aguardar. Ele percebeu que sozinho não era nada, ia ficar apagado, não ia ter a luz, não ia ter o calor. Agora junto, ele ia ter sempre o que ele precisava. Muito interessante para a gente refletir a respeito disso, não é? Então, essa pessoa que era fiel a Deus, que era, praticava as coisas, de repente se afastou, retomou sua caminhada, quis reconstruir sua caminhada espiritual. Palmas para ele, todo mundo tem esse direito e merece. Concorda comigo? Então, olha só, como eu disse, a gente nunca perde uma semente. Por mais que a palavra que você fale, de repente, fique aparecendo assim, nossa, eu estou falando para as moscas, estou falando no deserto, continuo pregando no deserto, como o João Batista falou, né? Na Escritura está lá. Não, você pode ter certeza que alguém está ouvindo e a palavra, às vezes, ela chega na pessoa, lá dentro dela e fica lá guardada como uma semente que o tempo vai abrir. com o tempo, às vezes, lá na frente, depois de muito tempo, ela abre. Isso é uma coisa que eu creio mesmo. Então, nada é inútil. Claro que nós temos que respeitar o grau de memória das pessoas. Não é à toa que o rei Salomão, quando mandou construir seu templo, através do grande arquiteto, que chamava-se Irã de Tiro, inclusive, meu nome é Irã por causa disso, porque meu pai colocou meu nome por causa da maçonaria, que é da maçonaria, né? Salomão criou a maçonaria. Ele tinha segredos. As pessoas tinham um grau de memória ali dentro, dentro da construção do templo. Chegava até determinado ponto, dali para frente era outro tipo de pessoa que fazia o trabalho. Por quê? Existiam graus para atender a pessoa, para a pessoa receber o ensino, as coisas, na hora certa e no momento apropriado, para que ele chegue e faça a morada e não seja aquela coisa passageira como um vento que passa e vai embora. Não. Então, essa coisa que nós falamos, a humanização, a humanização é o segredo da espiritualidade. Eu falei numa live que eu fiz ontem com o doutor Clóvis Quintão a respeito de moralidade e espiritualidade. Eu falei bem claro no programa de ontem, na live de ontem, que a espiritualização, na realidade, é a nossa humanização aqui na Terra. A pessoa, às vezes, fica pensando que a espiritualização é uma coisa muito longe e que vai para o mosteiro. Eu vou para o mosteiro, vou ficar lá assim, põe a mão aqui, fica assim, rezando o dia inteiro, orando, fica lá meditando e a vida correndo. Mas e o egoísmo que está ali sozinho e não está ajudando ninguém? Eu fico pensando a humanização é aqui na dureza da vida. É você saber ser um bom pai, ser uma boa mãe, respeitar as pessoas, pagar suas contas em dia, ser responsável com a família. Isso sim é espiritualização. A espiritualização é falar a verdade, cumprir palavra, é não jogar a comida fora, é não maltratar animal, é não colocar fogo na floresta. Viu? É coisa, parece que é uma coisa longe de espiritualização. Não. Espiritualização é o dia a dia nosso aqui mesmo. A espiritualidade está no nosso a fazer, no nosso dia a dia. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, que nós somos seres espirituais que vieram aqui na Terra para ter experiências humanas. Então, o Padre Fábio fala, quanto mais fores humano, mais serás divino. Quanto mais nós somos gente, mais perto de Deus nós estamos. Parece que é controverso. Parece que tem a ver. Como assim, se eu vou ser humano ou ser divino? É. Jesus, quando foi trespassado pela lança do soldado romano que jorrou água, ele estava mostrando ali naquela hora. O quê? Que a nossa humanização um dia vai chegar a nossa grande evolução. Nós chegamos a ser o sangue de Cristo. Puro como ele. A água se transformando em vinho. A água se transformando em sangue de nosso Senhor. que lava toda a humanidade e que vem fazer de cada semeador vitorioso. E é o que eu desejo para mim e o que eu desejo para você. Que o seu plantio seja de bênçãos nesse momento e para sempre. Que os espinhos que estão sendo colhidos do ontem podem ser colhidos com gratidão, com alegria. Obrigado, Senhor, pelos espinhos. Eu mereço sim passar pelo que eu estou passando. E aí, as pessoas reconhecendo isso, a porta da vida se abre. E é o que eu desejo para você também. muita alegria, muita paz. Como é que está a enquete aí, Gabriel? Você acredita no plantio da colheita? Quantos por cento? 100%. 100%. Você vê que é uma lei imutável. Todo mundo sabe disso. E mesmo assim, nós ainda continuamos plantando espinhos. Eu também. Você planta, Gabriel? Não planta. Pois é, a gente planta. Meus amigos, eu quero falar mais, mas infelizmente não tem jeito, né? O programa já está com 22 minutos. Já eu tenho que anunciar isso aqui para vocês. Presta atenção. eu tenho muita vontade de fazer lives até maiores, mas as pessoas não gostam de coisas muito longas. Olha só, nós vamos apresentar agora a Carolina Baby, né? A Carolina Baby, na sexta-feira, vai ser sorteada esse lindo bercinho que você está vendo aí. Olha que bercinho lindo. Modelo Lila. Um bercinho mini cama. Um mini cama. Você pode ganhar esse bercinho da Carolina Baby lá de diamante. Um abraço para o Áudio, Áudio Calçado Barbosa. Você pode ganhar também esse óculos maravilhoso aqui da Parma Móveis que eu gosto de colocar em todo o programa. Parma Móveis do Julinho Parme e do Leandro Parma oferecendo esse óculos todo artesanal, maravilhoso. Óculos de madeira. Você pode ganhar também com um aparador. Olha, esse é um aparador. Não, isso é um painel. Esse painel aí é todo espelhado. Lindo você colocar na sua sala. A céu móvel de Visconde do Rio Branco. Um abraço Leonardo Anacleto Lopes. Tudo de bom para você. Você pode ganhar da Clínica São José um peeling para você ficar com a pele mais jovem, a pele mais bonita. Uma sessão de peeling para você. Você pode ganhar da Clínica São José do doutor Ibrahim Jacob Filho, da doutora Mariana, já doutora Mariana, doutor Ibrahim Neto, doutor Munir, doutora Ana. Nossos amigos. Um abraço para vocês aí da Clínica São José. A Universo Solar está oferecendo um smartphone. Olha aí o smartphone. O smartphone. Se você fizer um sistema solar, fechar um sistema solar dentro do mês de julho, você ganha automaticamente um smartphone. O sistema solar tem 97% de economia de energia elétrica. Olha só que maravilha. Vale a pena. E agora eu fiquei sabendo que o governo federal isentou os impostos. Olha só. Os produtos vão me dar energia solar. Então vai ficar muito mais barato. Olha só que maravilha. Uma dica para você. Fiquei sabendo isso hoje. O original do Pinheiro lá de nosso amigo, parceiro, me informou lá de Valadares. A Marcela Modas, olha só essa linda poltrona toda de viruda. Móvel de primeira linha. Marcela Modas em Guidovão. Um abraço para a Vânia Martins Oliveira. Então grato, Vânia, pelo seu brinde, viu? O nosso querido amigo Magela, Geraldo Magela, lá de Amapá, lá de Macapá, que eu estou sempre lá, eu gosto muito daquela terra. O Geraldo Magela, ele é oferecendo para o programa uma consultoria de marketing. Olha só. E cinco artes para você personalizar a sua empresa, a sua marca. Poxa, que presentão, cara. Presente mesmo. A pessoa está ganhando. E ó, todas as minhas artes eu faço é com o Geraldo, lá de Macapá. Hoje a vida não tem distância mais, não é verdade? Nós temos também o Tucaneis. Ah, é o Kibidaziza. Aqui está fora de ordem. Esse eu não posso deixar. Olha aqui, gente. Kibidaziza. Você pode comentar essa bandeja maravilhosa de Kibidaziza, feita pela Sônia, minha irmã. Uma tradição da família Jacó. Por isso que chama o nosso programa do Tucaneis, porque nós somos herança. Então está aqui. Kibidaziza. 999324847. Falar com a Sônia. Pode encomendar para você. Tem Kibidaziza e tem Kibidaziza. Tem Kibidaziza também frito. Temos também o Tucaneis. Cadê o Tucaneis? O Tucaneis é o que está aqui, o sujeito aqui, o Gabriel, meu amigo, meu parceiro, competente, inteligente, faz vídeos excelentes. Todos os meus vídeos eu faço é com ele. Você pode contratá-lo. Está aí o telefone do Gabriel. Você vai ficar satisfeito. E eu quero agora dizer que o nosso mascote na sexta-feira vai ganhar um nome. E o nome vai ser da maioria que escolher. Já temos cinco preferências. Já vamos ver qual desses cinco que vai ganhar. Quanto mais você curtir, quanto mais você marcar, quanto mais você compartilhar, mais pedrinhas você vai ter. Porque na hora do sorteio, se você marcar, você é dez pessoas, você curte dez vezes, ou comentar, seu nome vai entrar mais vezes, vai ter mais pedras, você vai ter muito mais chance de ganhar os prêmios todos que foram falados aqui agora no nosso programa. E amanhã é dia 28, eu quero mandar um abraço para o meu amigo César Iantas, lá em Juiz de Fora, meu amigo César, está amigasarinhando amanhã. Parabéns, César, tudo de bom para você, que Deus te abençoe. Você é um amigão, é uma pessoa que me auxiliou muito na minha caminhada aqui nessa vida. Você e sua família, muito bem. E a Poliana também, nossa amiga lá, né, Gabriel? Uma amigasada da Poliana. Beijo, Poliana. Muito bem. Mais alguma coisa, Gabriel? Não. Nada. Meus queridos amigos, então nós vamos ficar por aqui hoje, já vou deixar a música outra vez de fundo do Roberto Carlos, chama o homem, que é uma música antiga, mas que fala de Deus, fala de Jesus, e nós estamos precisando é disso. Nós estamos precisando é de Deus na vida, para a gente poder se sentir mais feliz. Fica com ele, fica com Deus. Um beijo no seu coração e até lá. Próximo encontro. Quarta-feira tem Vencendo a Timidez, para você realizar seu sonho. Aguarde. Tchau, tchau. E por ele que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Tchau, tchau, tchau. Tudo o que aqui ele deixou Não vai ser